Defasado. E eu acho que com o passar dos anos ela tem plena capacidade de desenvolver isso. Marta, você concorda com isso? Em relação a excesso de docilidade e estilo que pode não combinar dentro de uma sociedade? É, eu concordo sim. Você acha que a Luísa está mais para funcionária do que para sócia? Ela não é tão rápida ali no jogo. Às vezes você precisa de um papo. Eu acho que ela ainda tem no criativo, assim, que eu acho que você precisa do criativo para tudo na sua vida, né? O que você acha disso, Luísa, dos dois comentários unânimes em relação ao excesso de docilidade que não combina dentro de uma sociedade que exige que a pessoa tenha, seja um pouco mais enfática, tenha uma postura um pouco diferente? O que você acha disso? Realmente é um estilo que eu tenho, independente da minha vontade. Não posso negar isso na minha expressividade, no modo que eu falo. Mas eu já provei aqui desde o início que é realmente a falta de experiência de vida ainda que pode estar me provocando. Você tem a mesma idade da Mariana, não tem? Isso. A Mariana não tem experiência de vida e nem por isso ela fica... Mas ela começou mais cedo. Eu sinto isso porque eu sou 10 anos mais velha que as duas e eu sinto a clara diferença entre as duas, que a Mari tem muito mais vivência do que a Luísa tem. Mas desde o início aqui eu tenho conseguido provar que eu consigo mudar, eu tenho capacidade de superação para isso. Eu acho que até daquela última sala, a primeira palavra que você me disse, Roberto, foi fala mais alto. Você continua falando no mesmo tom que você falou na primeira sala? Um pouquinho mais. Vamos ver se eu pudesse medir em decibéis, eu acho que melhorou um pouquinho. Então, daquele dia a minha preocupação redobrou com relação a isso. Daquele dia para cá ninguém me disse isso mais. Mas até como dona de empresa eu posso tentar contribuir mais nos bastidores e numa sociedade você tem sempre uma pessoa que vai se expressar mais pela empresa e outra que vai ficar mais na parte de trás. Agora me define a candidata, a Mariana, na sua visão. Então eu acho a Mariana a menina também muito inteligente. Mais inteligente que você? Não, eu acho difícil. Cada uma tem uma área. Essa é a resposta padrão. Eu acho ela inteligente, eu acho ela não sei o que. Eu quero saber profundamente, eu juro, eu preciso ser sócio de gente franca, sabe, gente, que não tem receio. Eu falo o que eu acho. Vocês três estão no momento final, vocês vão para casa hoje. Uma de vocês. Se isso não está, vamos dizer, municiando vocês da vontade de me ajudar, eu juro, ninguém vai ficar bravo uma com a outra depois. Ela é mais inteligente que você? Não, por quê? Por que ela não é mais inteligente que você? Por que você serve mais para ser minha sócia do que ela? Eu tento colocar em termos de defeitos e qualidades, porque com certeza... E quais os defeitos da Mariana que eu devo me preocupar? É, eu acho a Mariana muito temosa. Ela sabe disso, ela é muito temosa. Às vezes é difícil argumentar com ela. Então eu acho que isso seria o pior defeito dela para mim. Esse é o teu pior defeito? Seja sincera. Eu sou, eu sou muito temosa. Isso aí já me falam há anos, né? Você acha isso bom ou ruim? Eu acho, por um lado, eu acho bom. Porque significa que eu defendo a minha ideia até o final. Mas se a ideia estiver errada, você vai insistir na tua ideia? Não, aí que tá. Eu não concordo com a Luísa na questão da argumentação, que é difícil argumentar comigo. Eu escuto. Será que você não considera as pessoas com opinião forte, teimosas? Não, porque eu também tenho minha opinião. Só que eu tenho uma maneira diferente de defender das duas. Então, às vezes, a gente se preocupar ali com o trabalho, se prende a discussões pequenas que são as necessárias. Por isso que eu considerei como sendo um defeito isso. Claro que a teimosia também tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Eu tô expondo o lado ruim disso pra trabalhar com elas. Volta, você me parece um pouco inquieto. Me fala, qual é a pergunta que você queria fazer pra ela em relação a isso? Não, pergunta nenhuma. Eu confesso a vocês que eu não sei como você tá hoje com uma dose de paciência tão grande, porque eu não aguento mais. Tá tudo muito bem, tudo mundo é ótimo. Ela é inteligente, ela é bacana, outra é teimosa. Teimosa, porém, depois que terminou a prova, concluiu que realmente eu tava errado. Então, vocês estão indo e vindo. Sabe o que falta a vocês? Tá faltando no fundo? Coragem de dizer o que realmente pensam. Seja por quê, querem dar um ar de bom mocismo que não se coaduna com uma decisão tão séria como nós temos que ter hoje. Vamos ou tentar definir melhor, usar as palavras corretas, ou no mínimo dizer assim, gente, eu na verdade tô louco pra dizer que ela é uma praga, uma mulher infernal, que mexe o saco de noite, mas eu acho deselegante falar isso aqui. Ponto, faça isso, mas o que não dá é como é que nós vamos julgar se todo mundo é bom, todo mundo é inteligente, todo mundo é legal, teimosia uma qualidade e nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Marta, o que você acha? Fala um pouco, fala da Luísa. Ela fala que tem o jeito, tem maneiras e maneiras de falar uma coisa, mas se a gente bater numa discussão e uma pessoa com um pouco mais de personalidade brigar, vai ganhar, ela vai ceder. Ô Marta, quem que eu tenho que tirar hoje? Na sua visão, quem das duas? Na minha visão, eu acho que você tem que tirar a Luísa, porque nós estamos na reta final, nós temos dois concorrentes fortes e eu preferia estar com a Mariana, porque ela tem também personalidade forte e a gente precisa disso como o nosso problema. Com a Luísa, você não tem chance de ganhar deles? Ou tem menos chance? Tem menos chance, eu acredito que tem, ela é ótima, isso que eu falei, eu trabalharia com ela tanto... Para com ela, ela é ótima, eu quero saber do que ela não é ótima. Não, a gente precisa da força, eu acho que a gente precisa de mais força, de mais personalidade para isso, porque eles têm também e a gente tem que saber da concorrência que eles são fortes candidatos. E a Mariana, você concorda com ela? Concordo, concordo. Você também prefere trabalhar com a Marta do que com a Luísa? Sim, em relação a isso, pensando no futuro, com certeza. Eu só queria colocar uma pergunta aqui, o que é personalidade forte? A pessoa ser dura, enfática e falar alto? Não, eu sempre falei para você, você não precisa falar mais alto, você precisa falar com postura, com vontade de falar. Mas em que hora que faltou isso? Sempre, eu acho. Eu acho que a minha maneira, a minha voz, o meu jeito de falar, dá margem para todo mundo falar muita coisa ampla, não exemplificar nada. Não é maneira de comportamento mesmo. Porque durante o trabalho, tudo flui bem. É isso que eu acho impressionante. É a questão do lado comercial, Lu. É o lado comercial. Você pega o telefone. Eu falei, esse lado comercial realmente é bom, tem que melhorar muito. Mas mesmo assim, eu já consegui obter muita coisa aqui dentro com isso. Na tua visão, Luísa, qual das tuas eu devia tirar daqui? Quem que eu devia tirar daqui, se você ficar com a gente? Com quem você prefere continuar? Quem você acha que é mais adequada para ser minha sócia? Então, eu, se for para continuar, eu prefiro continuar com a Mariana. Se for para você continuar? Porque você já está achando que você não vai continuar. Não, não, eu estou falando porque senão depende de você. Obrigado por falar isso. Olha, eu tenho sido tão bem informado sobre isso que eu acho que vou acabar acreditando que realmente a decisão é minha. Mas fala, qual das duas eu devia tirar? Então, eu acho que eu deveria tirar a Marta por todas as questões que eu já coloquei. Realmente, ela explicou a forma, mas isso vem... Desde quando eu trabalho com ela, eu acho que ela é imatura nas discussões. Dentro dessa sala morna, me decepcionou. Como me decepcionou o grupo ELO nessa tarefa, dentro desse cenário todo e você, se eu for só pensar em forma, desde a primeira sala em que você participou e desde a primeira que você foi minha conselheira, eu chamei a atenção para pouca ênfase, para pouca ênfase que você dá na sua forma de se expressar, etc. Seria muito injusto a gente ficar julgando só forma, porque para mim dá muito mais importante conteúdo. Porém, o que aconteceu aqui hoje, quer dizer, avaliando tudo o que você tem feito até hoje, como eu sempre faço, você usou uma palavra, você se posicionou para o nosso futuro como uma pessoa dos bastidores. Tudo que eu não preciso é alguém nos meus bastidores, porque eu não vou tocar esse negócio. Quem vai tocar é a pessoa que está comigo. Essa pessoa tem que estar na frente do negócio, não atrás. Você mesmo, eu anotei a palavra que leva a Luísa para casa, porque desse teu posicionamento, que você mesmo se colocou por saber que você não tem a condição, talvez, de ser tão enfática quanto a gente gostaria desse nosso projeto, você está demitida. Não foi fácil e quero ver o que vocês vão fazer daqui para frente. Se vocês fizerem mais uma tarefa como essa, o final de vocês também está próximo. Então, obrigado. Boa sorte. Vocês veem que uma palavra define tudo, né? Ela mesma mostrou o que ela queria ser do meu lado no futuro. Uma coadjuvante, uma pessoa dos bastidores. Gosto muito dessa menina, ela foi realmente uma surpresa, hein? Chegar entre os cinco finalistas com esse estilo tão introvertido, demonstra que ela tem competência. Exatamente. Mas segui a opinião de vocês, não tive outra saída, e agora quero ver o que vai acontecer. Estamos na nossa reta final. Está preparado? Preparado. Obrigado pela tua participação hoje aqui. Obrigado, Walter. Obrigado. Vamos ver. Eu tenho certeza que eu consegui chegar mais longe do que muita gente pensava. Então, eu acho que o meu próprio jeito, as minhas atitudes já confirmam que eu quero ir muito além e eu vou. Eu tenho muita missão ainda, que pesa mais para mim agora. Ter sido o meu projeto de vida agora foi destruído. O meu sonho acabou aqui, de montar uma empresa com o Roberto, que foi o objetivo que eu tinha desde que eu entrei aqui. E aí E aí Obrigado.